Vem de ó Deus em meu ansílio, socorre-me sem redor, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, amém. O Cristo, sol de justiça, brilhai nas trevas da mente, com força e nos separai, a criação novamente, daí-nos no tempo aceitável, um coração penitente, que se converta e acolha, o vosso amor paciente, a penitência transforme, tudo o que nos há de mão, é bem maior que o pecado, o vosso dom sem igual, Um dia vem vosso dia, e tudo então refloresce, os renascidos na graça, resultaremos em prece, A voz, trindade e clemente, com toda a terra adoramos, e no perdão renovados, o canto novo cantamos. A voz, trindade e clemente, com toda a terra adoramos, e no perdão renovados, o canto novo cantamos. Música Usei-me sentir vosso amor, desde cedo. Desde cedo. Música 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 Ó Senhor, escutai minha prece, ó meu Deus, atendei minha súplica. Explici-me, ó vós, Deus fiel, escutai-me por vossa justiça. Não chameis vosso servo a juízo, pois diante da vossa presença não é justo nenhum dos viventes. O inimigo persegue a minha alma, ele esmaga no chão minha vida. E me faz habitante das trevas, como aqueles que há muito morrerão. Já em mim o alento se estime, o coração se comprime e eu perdo. Eu me lembro dos dias de outrora e repasso as vossas ações, recordando os vossos prodígios. Para vós, minhas mãos eu estendo, minha alma tem sede de vós, por terras sedentas sem água. Escutai-me depressa, Senhor, o Espírito em mim desfalece. Não escondais vossa frase de mim, se o fizerdes já posso contar-lhe, entre aqueles que descem a corra. Faz-me cedo sentir vosso amor, porque em vós coloquei a esperança. Vossa vontade ensinai-me a cumprir, porque sois o meu Deus e Senhor. Vosso Espírito bom me dirija, e me guie por terra bem plana. Por vosso nome, por vosso amor, consertai-me a minha vida. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor vai fazer correr a paz como um rio. Para a nova cião. Alegra é a paz como um rio. Alegra é a paz como um rio. Alegra é a paz como um rio. E exultai por sua causa, todos vós que há a paz. Toma e parte no seu júbilo, todos vós que há lamentais. Poderei alimentar-vos, saciar-vos com fartura, com seu leite que consola. Podereis deliciar-vos nas riquezas de sua glória. Pois assim fala o Senhor, vou fazer correr a paz para ela como um rio. E as riquezas das nações, qual torrente a transbordar? Vá sereis amamentados e ao colo carregados. E afagados com carícias. Como a mãe consola o filho, ensinando consolados. Tudo isso vós vereis e os vossos corações de alegria pulsarão. Vossos membros, como plantas, tomarão novo vigor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora é sempre a lei. O Senhor vai fazer correr a paz como um rio para a nova ciência. Cantai ao nosso Deus Louvai o Senhor Deus, porque Ele é bom. Cantai ao nosso Deus, porque é suave, Ele é digno de louvor, Ele o merece. O Senhor reconstruiu Jerusalém e os dispersos de Israel junto de novo. Ele conforta os corações despedaçados, Ele enfaixa as suas feridas e as cura. Fixa o número de todas as estrelas e chama cada uma por seu nome. É grande e onipotente o nosso Deus Seu saber não tem medida nem limites O Senhor Deus é o amparo dos humildes Mas dobra até os chãos que são ímpios Pintoai, cantai a Deus ação de graças Tocai para o Senhor em vossas arpas Ele reveste todo o céu com densas nuvens E a chuva para a terra Ele prepara Faz crescer a verde elva sobre os montes E as plantas que são úteis para o homem Ele dá aos animais seu alimento E ao corvo e aos seus filhotes que o invocam Não é a força do cavalo que lhe agrada Nem se deleita com os músculos do homem Mas agradam ao Senhor os que o respeitam Os que confiam esperando em seu amor Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre amei Cantai ao nosso Deus Porque é suave Nós somos, Senhor, teu povo e tua herança Teus olhos estejam abertos à súplica Do teu servo e do teu povo, Israel Escutando-nos toda vez que te invocarmos Pois tu nos separaste para ti Como herança dentre todos os povos da terra Nós somos, ó Senhor, misericórdia, Senhora, a vós clamamos Nós somos, ó Senhor, misericórdia, Senhora, a vós clamamos Curvados sobre o peso dos pecados Choramos de tristeza Misericórdia, Senhora, a vós clamamos Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Nós somos, ó Senhor, a vós, ó Senhor, a vós clamamos Quem quiser me seguir, renuncia a si mesmo E tomando sua cruz Acompanhe meus passos Bendito seja o Senhor Deus de Israel Que a seu povo visitou e libertou E fez surgir um poderoso salvador Na casa de David, seu servidor Quando falara pela boca de seus santos Os profetas desde os tempos mais antigos Para salvarmos o poder dos inimigos E a mão de todos quantos nos rodeiam Assim mostrou misericórdia a nossos pais E recordando a sua santa aliança E o juramento abra o nosso pai E o juramento abra o nosso pai De conceder-nos que libertos do inimigo A ele nós firmamos sem temor A santidade e a santidade e a santidade E a santidade e a justiça de antidei Enquanto perdurar em nossos dias Serás a santidade e a santidade e a santidade Serás profeta do Altíssimo Amelino Pois irás andando à frente do Senhor Para amanhã e preparar os seus caminhos Anunciando ao seu povo a salvação Que está na remissão Que está na remissão de seus pecados Pela bondade e compaixão de nosso Deus Que sobre nós fará brilhar o sol nascente Para eliminar a quantos jazem entre as trevas E da sombra da morte são citados E para dirigir os nossos passos Guiamos no caminho da paz Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Quem quiser me seguir Renuncia a si mesmo E tomando sua cruz Acompanhe meus passos Celebremos a bondade de Deus Que se revelou em Cristo Jesus E de todo o coração E supliquemos Lembrai-vos, Senhor, de vossos filhos e filhas Concedei-nos viver mais profundamente O mistério da Igreja Que ela seja para toda a humanidade O sacramento eficaz da salvação Lembrai-nos, Senhor, de vossos filhos e filhas Deus, amigo do ser humano Ensinai-nos a trabalhar generosamente Lembrai-nos, Senhor, de vossos filhos e filhas Levai-nos a saciar nossa sede de justiça na fonte de água viva que nos deste em Cristo Lembrai-vos, Senhor, de vossos filhos e filhas Perdoai, Senhor, todos os nossos pecados E dirigir nossos passos no caminho da justiça e da verdade Lembrai-vos, Senhor, de vossos filhos e filhas Recolhamos agora nossos louvores e pedidos Com as palavras do próprio Cristo E digamos Com as palavras do próprio Cristo Amém. 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 Inspirai, ó Deus, as nossas ações, e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e termine tudo aquilo que fizermos, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.